E aí eu, e aí boca aberta, aí já fala ele mesmo Caga tronco, é ele, eu acho que é ele mesmo Agora os caras passam lá na plena de car... LICIO! A minha pira, ó lá Vão te chamando aí, pô, daqui a pouco passa o outro Caga tronco! Mano, é o dia inteiro assim na porta da sua casa? Com tantas ideias pra gravar e pouco tempo pra editar Com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para as suas redes sociais Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo Esse conteúdo está incrível, assista até o final Você abre o Instagram e tal Fala a tua linha, sou seu Um Zeca Pagodinho, um não sei o que, eu assisto um não sei o que, um não sei o que Grupo de pagode, um monte Jogador, um monte Fala um monte sem noção Falei não É bom assim É bom, assim é bom Você joga uma bola, você falou que tu joga assim? Bata uma bola, bata uma bola com o Ronaldinho Joga, tem uns jogos aí Joga bem? Eu corro atrás dela, Dio Não sou da Seven Boys não, tá ligado? Que time você joga, pai? Que time você joga? É, correria Vamos trocar mais, vamos desenrolar uma ideia agora então Qual que é a sua quebrada, pai? Vila Matilde Vila Matilde é Zona Leste Aqui em São Paulo é Zona Leste Você conhece o Perí, Dio? Já fui lá Você já foi? Vamos lá dar um rolê comigo hoje? Vamos Vamos ver se você entra e sai? Vamos, meu Você entra e sai, está comigo Você entra e sai, vida Mano, é muito bom A gente brinca assim, cara A gente brinca uma bolinha, é gostosa a resenha lá dos caras Só que os caras já entram Sete, ponta direita Eu olhei pro filho dele Eu falei, e aí? Olha que lá é favela, nós é moleque catarrento É, isso é o Chota, eu tô te falando Você nunca tentou ser jogador? Ah, fui fazer uns testes lá Fui de que chute Os caras já não queriam deixar fazer na época lá Fui lá, nunca nem ideia Mas que chute não era? Ou a chuteira giga da época? Não era na manhã, ela já era meio difícil ter bola naquela época Os caras davam muita atenção pra quem chegava ali com o pai de carro Não, dá atenção ali, na peneira Então você entrava lá, mas os caras nem molhavam Pode ser bom o que for Mas era o humor, meu O humor pra mim, ia ser o humor E eu falei com o papai do céu Papai do céu, me dá essa vaga Eu vou ser muito humilde com o meu público E eu sou até hoje Faço vídeo pra todo mundo Eu vejo as suas redes sociais Você faz vídeo pra todo mundo Faço vídeo pra pai e pra mãe Já foi em restaurante, trombafã, não sei o que Queria almoçar comigo lá no barbacoa Falei, mano, esse bar aí Aqueles bar que... Barbacoa? Barbacoa Falei, mano, não é aqueles bar que põem babado não, né? Não, o bagulho é bom Fui lá, mano Cheguei lá, os moleques tremendo, mano O moleque, a hora que eu apareci na porta do restaurante Os moleques, os moleques tudo de Alphaville lá 200 É, os moleques descendo, correndo Os moleques ficavam assim em mim Falei, é ele mesmo Falei, é o Joe Ele falou, caramba, mano Fala aí uma quebrada aí pra mim Fala um pouco de bordão Me xinga aí de touca de lingui Me xinga de que você quiser Começar, porra, não precisa nem almoçar Só falando e os caras Você é a única pessoa que as pessoas querem ser xingado por você É verdade Né? Pô, linguiça, mano, um salve pra mim Me chamando de xereco O cara me chamou O cara falou, mano, me chama de gonorreio Falei, tá porra Fala, gonorreio Ele é puta, valeu, irmão Mais uma vez só, gonorreio Vai Mas o bordão, ele entrou de um jeito que a galera fala assim Mano, é jogo Esse aqui ele tá jogando Ela falou, mano, olha o grupo de jogo aqui E aí, CNPJ E aí, ô cagatronco Ô, ô borboleto Ô lagartixo Ô, só O cagatronco Ele tem Variações, né? Cagatronco Cagatsangue Eu tenho o cagaleite Tenho o cagaleite Tenho o cagaprego Tem várias, né? Porque o cara pode cagar o que ele quer, né? Cagar leite é bom Cagar leite é bom Pra funcionar aí, pai Porque é cagaleite, né, velho Cagaleite é o melhor Cagaleite é o melhor É, é o cagaleite, né? E os caras do Peri, irmão? Que que eles falam? Na hora que você volta Fala, mano, você é maluco Porque o pessoal te conhece desde sempre Ah, caraca Eu não consigo nem Mano, agora o molecado tá indo lá na porta de casa O molecado sai da escola A menina lá Eles viram, mano Menina Não sei o que Nossa, é aqui que ele mora Eu apareço Fala, e aí, beleza? Xochoto Você acredita, velho? O bagulho pegou Aqui é o delício E aqui é a minha caricatura Fala, Cardello Fala, Cardello Delício 1971 Onde a vida começa e o humor nunca acaba Foi quando você nasceu? Nasci 26 de junho 26 de junho Canceriano? 26 canceriano Pega a visão, borboleta Você não quer nada, Diogo Que dia você nasceu, Mítico? 26 de junho 26 de junho É Moleque, eu vou pôr um revólver no seu peito Pai Você é meu, Diogo Caraca 26 de junho 26 de junho Que delício, hein, mano Que delício, hein, mano Caralho Agora eu fiquei feliz Como o moleque gostoso da porra, mano O Mítico ouviu ele falando Ele seria isso e ligou, né? Não, eu fiquei 26 de junho 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 Caralho, mano Olha aí, tá vendo? A gente tem alguma conexão aí Nós temos no mesmo dia Vamos trocar de conta bancária A minha tá negativa Tá mais não, tá mais não Não vai mudar Depois que eu sair daqui, mano Depois é outra coisa Nossa, imagina o seu aniversário junto com o dele, irmão Por favor, eu queria, mano Todo mundo com máscara do delício Todo mundo Chapeuzinho, máscara do delício Já pode fazer Todo mundo O Neymar falando disso Eu não vou conseguir, velho Chamou o pai pro cruzeiro a gente, né? Antes de começar o Neymar chamou É, ele chamou Mas eu não vou tá, velho Vou tá lá no peri, velho Você não queria ir no cruzeiro do Neymar? Não, me chama Pra você ver se eu não vou Não, eu tenho a Romaria Não, mas é em dezembro É em dezembro? É em Neymar, vamos Vamos colar Representa o peri aí pro pai Então vamos, vamos nós três no cruzeiro Eu aceito Mano, gente Em dezembro, hein O delício chegou Aí chegou um convite assim Ah, o Neymar tá chamando vocês Pra ter uma cabine lá no navio dele Aí eu falei Eita cara Aí você falou assim Não vou tá no Brasil, né, irmão Neymar, quiser fazer o convite Avisa os meninos aqui Que eu colo com eles, viu Ainda mais que nós agora, irmão 26 de 6 de 1971 É eu Vai marcar mesmo essa cabine? Vamos Neymar, posso ir? Neymar, por favor, responde nós Leva um homem, caralho Imagina, pó de pai e delício Tinha que ser o navio do delício É? Tira a foto do Neymar Bota a dele Domingo? Você imaginou que isso ia tá acontecendo? Que maluquice, cara Barato é A gente brinca assim e tal A gente leva alegria A gente tem o lado nosso também Que tem uma avó Que o menino mandou aqui Toninho Tornado, pelo amor de Deus Faz um vídeo pra mim aqui Que minha avó tá falando Um caminhão aqui Pra mim que é fake Que vídeo? E aí, avó Como é que tá a senhora? Tranquilidade? Toninho Tornado na voz Pum, mandei pro moleque A avó mandou o áudio chorando É verdade! Quando você conquista uma avó É porque você tá no caminho certo Minha avó, professor pra caramba Professora Falar, nossa Queria que esse cara me notasse Eu mando áudio Uma mãe Quando a mãe manda Manda um salve pro meu filho É porque Não, e a mãezinha dele Também vê ele E orgulhosa Porque ela viu ele tentando Você falou que a sua mãe Minha mãe viu eu autografando Os cadernos da escola Você treinava autógrafo? Treinando autógrafo O que você tá fazendo Os cadernos da escola? Um dia eu vou ser famoso E o que você escrevia Já, Toninho Tornado? Treinava Só rabiscava Não sabia nem Eu já sei E sua mãe trapava do que? Minha mãe era cozinheira Não, e as edites Que tão fazendo dele lá E eu sabugo Pum Pra caramba Muito bom Me pega, irmão Me pega O moleque fez uma busca O moleque fez um rei lá É trap que chama? Trap? O moleque fez um trap Sabugulizinha Camisinha Salada Camisinha que você viu? Nossa, eu vi Põe aí pra nós ouvir O cara Bota aí O moleque mandou pra mim, cara Godinho, eu acho O grande Godinho Obrigado, viu Delício, borboleta Você gosta dessas homenagens Você gosta de tudo isso Ah, caraca, velho Você tá se apresentando aonde? Stand up comedy Eu e o Neto Tomaz Na pegada da comédia Todo Exterior Litoral Ah, tá fazendo tudo? Geral Geral, já Já tem show Pro ano que vem, acredito Japão Caralho E Portugal Tem um texto e tal Mas eu não tô conseguindo nem fazer Não posso nem entrar no meu texto Se eu começo a falar só os bordão Eu já ganhei o show O cara Galera do teatro, por exemplo Ele entrou Pá, aquela galera E aí, camisinha Firmeza? Já é O maluco já ganhou o dia dele Aí o outro falou Não, mentira Aí chama de Ludmilo Aí é Ludmilo E é isso Aí começa o ensino dos bordão Porque a primeira vez As pessoas que escutam isso Todo mundo Caralho Parece que a gente nunca escutou Essas palavras em masculino Então não é É o dom de Deus, mano Acho que ele virou e falou Vai Pode ir Fala o que você quiser Porque a tua hora é essa Parece isso, né? É o dom É o dom Fala qualquer coisa E é engraçado Tipo, foda-se Falou Qualquer coisinha que falou Não é Eu tô na rua Se eu Tô nem entornado Essa voz Não assim Podemos nem Aí, Joe E aí, Joe E aí, boca aberta Aí, rapaz Fala, é ele mesmo Cagatronco É ele Acho que é Eu mesmo Agora os caras passam Lá na plenicada Ele, Joe A minha filha Olha lá Vamos te chamando aí, pô Daqui a pouco passa o outro Agatronco Mano, é o dia inteiro assim Na porta da sua casa? É, ele é Tá orgulhoso Ele é nóis Orgulhoso do trabalho Certo, irmão Sou de Osasco Certo Fechou meu borboleto Manda o papo Manda o proceder, vai Manda o papo aí Manda pra esse boca aberto Manda, Toscano Gostou de conversar com nós? Eu gostei Vocês são dez Com tantas ideias pra gravar E pouco tempo pra editar Com certeza Tudo que você está precisando É de alguém que faça a edição dos vídeos Para as suas redes sociais Mais informações Acesse o link na descrição E entre em contato Não esqueça de se inscrever Deixar o seu like E compartilhar esse vídeo E compartilhar esse vídeo